É, nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós amarola mesmo Nós trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns caras que fica puto Quando vê nós usando ouro, roupa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Se é só um final de semana, tá? Se eu te falar com o teu mate Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí O bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Não amaram o ar como pode Fiquei milionado Onde eu tô vindo que cês Vou deixar, vou cria forte Não vai ter jeito Vamos novelar de mão Marola 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 Caramba, os paparazos tirando foto Esse é foda Vamos Marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nota de abusado Com o Betis Com o tempo não fica marcado E o ouro reflete na LED Transition Vermelho Ferrari, né? Vai tá forte Quis ter Marola diferente É só tu passa aqui pra pegar as cortes Por mil e vinte e quatro O carro é do mar assim como o meu do traste O invejou-se recalcado Sempre vai ter, isso tudo faz parte O riso da minha família Brilhando mais do que o dezoito quilate Hoje é maior pode ter Carro, moto, calanjete e biate Papo reto mesmo, leiro ré Impossível pegar na pista Abelinha tá de x6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Clarizando com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamos Marola 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 Caramba, os paparazos tirando foto Esse é foda Vamos Marola 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 GP, GP, 2Z, 2Z Tu conhece o GT Vamos em todo o Brasil Ae, o magnífico tá no baile DJ GP, tu tem que respeitar GG, 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 GP, 2Z Legenda por Sônia Ruberti